E agora eu pergunto para você que nos assiste, você tem feito uso da máscara? Você tem usado a máscara corretamente ou é você daquelas pessoas que utiliza a máscara na mão, quando vai fazer uma caminhada, no queixo, como se estivesse com cachumba, pendurada na orelha? Está usando, correto? Porque olha só, mesmo o Goiás batendo recorde de morte e casos de Covid-19, tem muita gente que ainda não faz uso da máscara ou então utiliza de forma errada. Então, por isso, nós conversamos com uma especialista que explica aí a importância de usar essa proteção. Fica ligadinho, presta atenção, porque quem sabe isso te faz mudar de ideia se você não está usando ou está usando de forma errada. Presta atenção. Apesar da situação ser crítica, ainda há pessoas em Goiânia que usam a máscara de proteção de forma errada. A infectologista Juliana Barreto explica o porquê da importância do uso correto da máscara. A Covid-19 é transmitida pelas gotículas de saliva ou espirro, então é pela boca e pelo nariz. Se estamos completamente vedados, como que vamos transmitir essa doença? Não haverá transmissão. Então, qual que é a importância de usar a máscara em todos os lugares? Para não haver transmissão. Então, aqui eu poderia estar contaminando, por exemplo, a mesa, né? E aí outra pessoa vem aqui, senta, passa a mão na mesa e sem máscara, passa a mão na boca e no nariz se contamina. As opções de máscara são muitas. A médica falou sobre os modelos e a proteção que cada uma oferece. Eu estou fazendo uso de uma máscara, que é uma máscara super confiável, que chama N95 ou PFF2. Por que N95? Porque ela filtra 95% das partículas do ar. Essa é uma máscara que é preferencialmente usada pelos profissionais da saúde. Essa é a máscara cirúrgica, também muito usada pelos profissionais de saúde, quando a gente não vai fazer um procedimento, como uma intubação adotraqueal. É uma máscara segura também, porque ela tem filtro no meio dessas camadas dela. Mas como toda máscara, também deve ser bem acoplada a boca e o nariz. E a máscara de tecido, que é a máscara que a população mais usa, que aqui eu estou a exemplificar uma, também tem que estar bem acoplada a boca e nariz. Então o tamanho sempre é muito importante e cubra a boca e nariz. Mas a máscara de tecido é importantíssima que ela tenha uma tripla camada de tecido, ou seja, três camadas, porque ela já não tem filtro. Para higienizar a máscara de tecido, deve-se usar sabão líquido e água quente diariamente. Outra opção é deixá-la de molho em água e cloro por um minuto. Na sequência, deve-se enxaguar e lavá-la novamente. Em uma pandemia, um dos maiores inimigos da população, além do vírus, é a desinformação. Nas redes sociais, existem boatos que afirmam que o uso da máscara pode causar a falta de oxigênio e a inalação de dióxido de carbono. A especialista diz que essas informações não são verdadeiras. É falsa essa informação. A máscara só impede que você não transmita essas gotículas de saliva para outras pessoas e também quando ela tem filtro, você não pega outras doenças. Não reduz a taxa de oxigênio, imagina, porque senão nós todos teríamos doenças sequelárias disso. Em Goiânia, quem faz o uso correto da máscara reclama de quem ainda não aprendeu a usar. Eu acho que tem que usar certinho, porque se você tirar do nariz ou da boca, não resolve nada. Eu acho que é meio que um descaso com a saúde, tanto da própria pessoa quanto o próximo. Eu creio que nessa altura do que a gente está vivendo, não utilizar é ter um desrespeito consigo mesmo e com o próximo. Porque tantas pessoas morrendo, passando tanta dificuldade, os hospitais lotados, não tem vaga na hora que se precisa. A gente já está com um sistema de saúde aí complicado no seu limite. Então, não custa a gente ter um pouquinho de empatia, respeito pelo próximo. Vamos usar a máscara. É chato, mas foi importante essa notícia que o Gustavo trouxe aí na reportagem. Fake news, gente, realmente mata. Essa questão de falar que a máscara vai deixar a pessoa sem oxigênio, vai dar problema, vai dar sequela. Como disse a especialista, isso não existe. Então, não acredite em tudo que vão dizer para você, em tudo que você vê aí nas redes sociais, na internet. Procure se informar direito, confirme porque realmente a boa informação salva vidas. Nesse caso, use máscara.